Estamos no Porto das Barcas, em Parnaíba, de onde saem normalmente os roteiros turísticos rumo ao maior delta das Américas, o delta do Piauí. E é pra lá que nós vamos. Ele que também já foi escolhido um dos melhores roteiros turísticos do Brasil. E é claro que você é o nosso convidado pra esse passeio. Antes de pegar a lancha, Ravão Oliveira nos mostra a rota que iremos percorrer. Ele integra a equipe da Clipe Turismo, uma das agências de Parnaíba especializada em passeio pelo delta. É do Porto dos Tatus que saem as lanchas e os barcos rumo ao delta. O nosso já está nos esperando, então vamos lá, porque não dá pra esperar. Com a equipe da TV, Portal e Jornal Meio Norte, damos início ao passeio. E logo dá pra entender, porque o nosso delta ganha o título de maior delta do mundo. Um arquipélago com 2.700 km² de área, formado por mais de 70 ilhas. Nesse ponto estratégico do passeio, o Rio Parnaíba divide os estados irmãos. Aqui do nosso lado direito, a Ilha das Canárias, estado do Maranhão. E aqui do lado esquerdo, a gente pode ver um pouco da vegetação dos mangues, vermelho e branco, do nosso estado, do Piauí. É, mas outras surpresas virão durante esse passeio. Além dessa grandiosidade, também chama a atenção pela diversidade de espécies em fauna e flora. A vegetação exuberante fica ainda mais exótica e única com a presença dos mangues e suas raízes. Além da beleza dessa vegetação, os animais silvestres viram a atração. Pássaros, caranguejos e iguanas dão o ar da sua graça. Convivendo com toda essa natureza de forma harmoniosa, pescadores vivem ao redor do delta e tiram seu sustento. O jovem Davi Santos exibe todo o orgulhoso à pesca do dia. Há 19 anos, essa tem sido a sua rotina. Isso aqui tudo é para consumo de vocês? Dependendo da quantidade, se a gente pegar uma quantidade baseada, não leva só para consumo, leva para vender também. Desde quantos anos você pesca? Desde quando eu me entendo por gente, desde novinho. A gente está aqui perto do Mangue também, a gente sabe que tem muito caranguejo. Você pesca também caranguejo? Pesco não, não. Lá vai um monte lá. A galera do caranguejo passou ali e eles... Cada um fica numa especialidade, né? Você mesmo é peixe. Pescou um peixão aí hoje, hein? É, isso aqui é grande. Tem que dar para tirar um rango bacana. Tá aí, valeu, né? A coleta do caranguejo também é uma das grandes formas de sobrevivência por aqui. Cada barco de pescadores coleta cerca de 20 a 25 cordas, ou seja, de 80 a 100 caranguejos por dia. Seguinte, gente, procuramos aqui um catador de caranguejo, mas sobrou aqui para o Márcio, que é o nosso guia durante esse passeio, e ele disse que vai sobrar para mim também. Tem que descer, tem que fazer a cata do caranguejo. Márcio, explica mais ou menos a técnica. Você já tem costume, né? E sempre faz isso também com os turistas, quando não dá, porque também tem a questão do horário, né? Sim. Na verdade, quando se vende esse passeio, sempre vai ser uma demonstração da cata do caranguejo, né? Então, o caranguejo vai estar de lado, gente. O caranguejo não anda de ladinho, então ele vai estar da mesma forma, ele vai estar dentro da toca. Então, quando você vai pegar, o intuito é sempre procurar a carapaça dele, segurando a maior pinça dele, porque com a outra ele não consegue lhe pegar. Aí sim você consegue trazê-lo para fora da toca dele, viu? É, vamos lá, vamos tentar. Não sei se eu vou conseguir não, qualquer coisa. Você me ajuda aí. Ok, então vamos lá. Hoje, o caranguejo não usa só o braço para buscar o caranguejo. Além do braço, ele usa um cambito. O que é um cambito? Olha, o cambito seria uma espécie de um ferro desse tamanho, no final tem uma volta, aqui tem uma volta, tá? Sério? Ele coloca o braço e ainda esse cambito, ele traz o caranguejo até o alcance da mão. E aí sim ele vai pegar esse caranguejo, de tão profundo que ele está. Então eu vou fazer a tentativa nesse aqui, ver se é o alcance com o braço, né? Porque a gente não tem cambito. Gente, esse negócio não vai dar para mim não, é muito difícil. Caramba, olha o caranguejo aqui. Ele fica... Esse é pequeno, né? Na verdade, quando a gente vai fazer só uma demonstração, não vai importar o tamanho. É um macho, tá? O caranguejo é um macho. Quando ele... Se for para ser consumido, ele tem que ter 6 centímetros de carapaça, então menor do que isso, é proibido a cata dele. Então esse não tem 6 centímetros, você é um macho. Você quer segurar? Eu quero, eu quero pelo menos segurar, porque catar eu acho que eu não vou conseguir. Pega a outra parte da carapaça dele. Qual a outra? É porque você está pegando com as patinhas, sem as patinhas. Isso. Olha, olha aí. Olha, gente, esse aqui a gente vai devolver, porque não pode... Ele não está no tamanho, né? Dos 6 centímetros da carapaça. Segue a toque, tem que seguir. Gente... Não faz uma nova, não. Ai! Ai, tinha, mas eu fiquei com medo. Tinha um! Ele estava com a patinha grande no ponto, gente. Mas eu fiquei com vontade de pegar. Dói muito. Ai, dói muito. É... Olha só, gente, por quê? Porque eu sei que é um macho, tá? Pra nós, que a gente não está acostumado a ter essa vida de catador, pra identificar, a gente tem que pegar o caranguejo. Por quê? A fêmea, essa parte, é bem alargada, tá? Porque ela deposita seus ovos aqui, na parte de baixo dela. O macho é mais estreitinho. E a fêmea também tem outra característica, que a fêmea é depiladinha. Não tem tanto pelo como o macho. Lindo, né? Tá vendo? Já vem pronta. Isso, ó. O macho não, é bem peludo, ó. Tá? Umas patinhas. O macho vai ser sempre maior que a fêmea. Vai chegar à idade adulta dele, vai ficar maior que a fêmea. Ele vai atingir no máximo aqui 12 centímetros de carapaça, tá? Mas até que eu fui corajosa. Sim, ou você conseguiu colocar a mão ainda na toque? Tem gente que nem tenta. Nem desce, nem pisa nessa área. Tudo bem, não tirei 10, mas dá uma notinha aí. Um, deixa eu ver, de 0 a 10, vai ficar... O que e meio? É, 6, vou te dar 6. 6, dependendo da escola, passei na média aí, tá? Então tá bom, consegui ainda pegar na sapatinha grande, como ele mexeu. Ó, na hora de... Já, ó. Atenta você, tá vendo? Tá vendo? Dê uma olhada, já deu uma encarada pra ver quem tá tentando pegar. Ele não é fácil não, viu, gente? Eu vou devolvê-lo aqui, ó. Em busca de mais uma paisagem paradisíaca, vamos rumo a um conjunto de dunas que dividem o rio do oceano. E como para toda recompensa tem que ter um esforço, deixamos o barco e fomos a pé atrás dela. Então é o seguinte, chegamos num ponto aqui onde a gente vai descer um pouquinho da lancha, equipe da TV e do Jornal com a gente. É um banco de areia. Aqui a gente tá já chegando próximo, opa, ao mar, ao oceano. Porque lá, ó, do outro lado daquela duna a gente vai ter uma vista maravilhosa. Então, um pouquinho de aventura aqui pra que a gente possa ter a recompensa mais na frente. Vamos embora. É muito paradisíaco, né? Olha o silêncio, a paisagem, a vegetação, é muito imponente, muito lindo, gente. Vale muito a pena. mais uma pegadinha aqui com o Jornal. Gente, numa ilusão de ótica, que a gente achava distante que eram pedras, são caranguejos pequenininhos. Estamos entre mangues e, na verdade, são caranguejos bebês, a gente pode até dizer assim, e eles não podem ser catados agora. E aqui, ó, tá repleto de vários. Eu acho que eles vão acompanhar a gente até a chegada na duna, que parece que tá perto, mas é uma boa caminhada. Bom, depois da caminhada que não tá fácil porque o sol também é aquele de sempre, né? Vamos subir a duna que lá do outro lado tá o mar. Vambora! De cima da duna a vista é simplesmente maravilhosa. A gente tem uma noção tanto da vegetação quanto do mar lá atrás, esse mar azul, 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 como é lindo o mar do nosso litoral. E aqui do lado esquerdo há algumas lagôs que se formam no primeiro semestre, é onde elas ficam mais cheias, né? E aí vários turistas vêm pra cá pra desfrutar desse silêncio, dessa paisagem e da mãe natureza. Depois de tudo isso, veio aquela fome e fomos acolhidos na ilha das Canárias por um local de apoio cheio de estilo e com uma culinária pra lá de apetitosa. Pastelzinho de caranguejo. Eles disseram que é um dos dos kituts mais desejados por aqui, ó. Ó que bacana, ó que beleza. Pensinho. O carioca Daniel Seidit apostou no Delta para negócio e estilo de vida. Veio como turista e hoje mora no Delta atendendo a muita gente. Então, gente, Daniel é esse cara que chegou aqui há 13 anos e transformou esse ponto de apoio em um lugar de desejo de vários turistas. Que foi o que aconteceu com ele quando ele veio turistar no Piauí passeando, não foi isso, Daniel? Vindo do Rio de Janeiro, já morou em Minas e resolveu ficar aqui. O que me atrai é poder dormir de porta aberta, sentir o vento, ver a vida passando como ela quer que passe. Então, isso me deixa confortável de estar aqui. A partir dessa sua satisfação pessoal, você conseguiu transformar isso em negócio, não é mesmo? Hoje você consegue atender os turistas que fazem passeio pelo Delta e precisam de um lugar de apoio para almoço, colocou um cardápio bem gostoso, bem a cara também do Piauí e ainda locais para quem quer vir, passar uma temporada e dormir. Hoje você tem todos esses serviços? Tudo que na cidade oferece, mas eu tenho mais do que a cidade tem a oferecer, que eu tenho essa paisagem, eu tenho essa vida tranquila e estou vivendo com turismo, estou vivendo de turismo. Você trocaria o Piauí por algum outro lugar do mundo hoje? Olha, está difícil, na minha vida teve dois Deltas, teve o Delta da Bandeira de Minas que deixei para trás, mas aí consegui outro Delta na minha vida que é o Delta do Parnaíba. É um lugar muito agradável, fácil de viver e acho que difícil esquecer. Enquanto conversávamos, nosso banquete ia sendo preparado. Entre um cardápio farto, dois pratos foram escolhidos a dedo e não poderiam ser melhores, tudo preparado com ingredientes do Delta. Dentro de um cardápio bem variado, fiz a escolha aqui da muqueca de frutos do mar, como o próprio Daniel descreveu, tudo que o mangue tem para oferecer para a gente. Ah, gente, que beleza. E também peixe ao molho de camarão, ainda com acompanhamentos como purê de batata, um arrozinho branco que não pode faltar e agora é mãos à obra. finalizamos o passeio com uma vista, mais uma vista exuberante do Alto do Mirante na Casa de Caboclo. Daquelas imagens para guardar na memória. Esses turistas cariocas se despedem com a certeza de que jamais esquecerão o que viram por aqui. Para a gente é uma oportunidade única. Nós pegamos um pacote de São Luís até Fortaleza. Vamos passar pelos três estados e está todo mundo muito ligado à natureza, oportunidade única. Muito bom. Muito bom. Vocês vão continuar a viagem, mas com a melhor lembrança daqui. Com certeza. Muito bom. Vamos guardar isso daqui eternamente. O Delta é assim para quem passa por ele. Imponente, respeitoso, único e inesquecível. e inesquecível. Não tem nada mais do que você eu tenho tudo que eu tenho que eu tenho e não tem nada e ainda tenho que eu tenho que eu tenho a ver. Obrigado.